A Receita Federal mandou um ano anterior, aí ele anexou ao Conselho Federal e disse que é 30% dos faturamentos no ano anterior. E disse que estava em uma média de 39 mil. E foi assim, não me informou nada, depois falei que foi alto. Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. É, é 30% dos faturamentos no Brasil, segundo o primeiro dia se tratava com a água. Obrigado. 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 Obrigado.